Durante o discurso de Cavaco Silva, do nosso Presidente, nas comemorações do 5 de Outubro, sucedeu algo que podemos caracterizar como politicamente, como é que é a palavra? Esquisito. Nós temos as imagens, vamos ver. Mais recentemente, a forma como soubermos instaurar a democracia e construir uma sociedade civil e pessoas livres é algo que tem empreendedora das comunidades portuguesas. O Ministro Mário Lino a dormir. Exatamente. O nosso Presidente da República a discursar, o Ministro das Obras Públicas a dormir. Dizem que o Governo e o Presidente da República se dão mal? Não me parece. É falso. E é curioso porque esta semana o PSD disse que o Governo devia abrandar o ritmo das obras públicas e realmente o Ministro das Obras Públicas já abram de uma boa loja. Está mesmo em um laxado, não é? Um estilo mesmo em um laxado. Um grande relax. Eu não sei se vocês se lembram, pessoas aí em casa, do Vitinho. O Vitinho era o desenho animado que indicava a hora das crianças se deitarem. Portanto, o Vitinho já não existe. Agora existe, isso sim, o Cavaquinho, que é o Presidente da República, que diz que são horas do soninho. Vamos ver. Ah, amigas, chega a ter-me-te animados, filho. Olha, já está a dar o Cavaquinho. Estão a dar o Escurso, vamos lá dormir. O Cavaquinho adormece, testes a ouvir. Ao pé do Cavaquinho, se me caiu, é interessante. Ele é como o Xenete, mas ainda mais calmante. Boa noite. Adeus. Adeus. Fá, filhos. Pensa no Desconheçores, está tudo dos Açores e faz o ós, está bem? Tiago. Tiago, eu sei que tu estás preocupado com isto do Cavaquinho. Estou preocupado com o Cavaquinho. Eu tenho algum receio que as crianças, ao verem o Cavaquinho, em vez de se querem ir deitar na cama, se queiram ir esconder debaixo da cama.